Oi, hambúrgueros! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E esse é o canal dos caçadores. Eu ouvi sobremesa! Isso mesmo, chegou banoffee do Outback. E como a gente não ia vir no Outback pra pedir só uma sobremesa, né? O que a gente aproveitou? Porque eu sei que vocês gostam de ver sempre um salgado e um doce. Se eu botar só um doce, vocês... Pô, cara, eu não acredito que esse doce fez vídeo de um doce. Olha o que mamãe trouxe pra vocês, ó. A nova... Na verdade, nova não. Na verdade, ela é a rainha, que é a Royal Cheese Ribs. Cara, é um dos meus pratos favoritos do Outback. E foi exatamente por isso que eu já sentei em frente ao banheiro. Porque como eu tô de dinheiro... É pesado. O bicho é pesado. E voltou, e a gente vai mostrar pra vocês que perdeu. Porque a gente viu que o vídeo já tem dois anos, né, que a gente gravou. Então a gente tem certeza que muita gente não assistiu esse vídeo. Então a gente vai mostrar a Royal Cheese Ribs de novo. Eles pegam uma costela, aquela famosa costela no barbecue do Outback. Desossam. Desossam ela toda. E depois eles empanam. Então assim, imagina uma coisa gostosa, agora imagina que tá gostosa em dobro. Então, mas aí eles não satisfeitos, eles ainda jogam queijo por cima. Ah, e bacon, é verdade. E bacon. É tipo assim, cara, o que pode ser maravilhoso, tá? O que pode ser melhor ainda? E como é que a gente vai engordar mais ainda essa situação? Royal Cheese Ribs, é isso aí. A cor dentro ali é assim, ó, tá vendo? A costela no barbecue, empanada, muito queijo por cima, aquele mix de queijo maravilhoso do Outback, e bacon. E pra acompanhar, a gente pediu a famosa batata recheada do Outback, que é a Jacked Potato. Eu acho que a gente nunca fez vídeo com ela aqui no restaurante, só no delivery, né? Eu acho que a gente fez quando os meninos eram muito bebês. Ah, é? E é uma batata recheada com queijo, aquele creme, aquela manteiguinha do Outback, mas de requeijão, maravilhoso. É manteiga, requeijão, mix de queijo, salsinha e bacon. E a batata tá gratinada em volta. Mas você pode pedir vários acompanhamentos, tá, gente? Você pode pedir com a teta frita, pode pedir... Aqueles tradicionais do Outback. Aquele, todos os tradicionais do Outback. O purê de alho, que eu adoro, também tem legumes ao vapor. Que a gente poderia ter pedido hoje, né? Mas... A gente não se hipótica. A gente não quis. É tipo ir no McDonald's, pedir uma salada, a mesma coisa que você ir e abraçar uma... Todo mundo já ouviu essa ditada, né? É claro! Vamos ver se ela tá tão boa quanto era. A cara tá maravilhosa, né? Mas o sabor, a gente vai ver agora. Hum... Foca no close. Chama no Zoom. Não, foca na close. Chama no Zoom, dá um close. É isso. Ó, continua a massinha por dentro, deliciosa e crocante por fora. E o queijo e o bacon, né? Dá mais aquela explosão de sabor na sua boca, gostosa pra caramba. Hum... É muito bom. Pensando bem, essa costela é low carb. É low carb, é verdade. Né? É low fat, né? Mas ela é low carb. Não, mas bem com o empanado... Na verdade, ela é muito fat. Very fat. Não, mas existiam umas dietas doidas que o pessoal fazia antigamente... Cetogênica. Que era dieta... Não, era dieta que você tinha que cortar carboidrato. Você podia comer gordura, carne com gordura, o que você quisesse. Mas só podia comer carne, não podia comer carboidrato. Eu sei, minha prima... E as pessoas emagreciam, assim. Minha prima Thalita, quando ela era pequena, uma vez, ela inventou uma dieta. Inventou, não. Um médico passou pra ela uma dieta que ela podia comer todas as proteínas. Aí, juro, ela ia no Bob's, ela pedia quatro carnes no meio do hambúrguer. Aí ela tirava os pães, deixava os molhos, os queijos... Aí olha a minha avó, Ah, meu Deus do céu, isso não faz sentido algum! Não pode comer nem a batata, né? Nenhum pão, nem a batata, não. Eu esqueci de um detalhe muito importante, muito importante. Porque dois filhos, dois cachorros, uma casa em obra... A pessoa esquece tudo. Eu não lembro nem mais o meu nome. Acho que era Vânia, né? Sacanagem. Ela é recheada com queijo, você lembrava disso? Ah, até mesmo não lembrava. Pera aí que eu vou mostrar. Aqui, ó, dá pra ver? Tá vendo, ó? Recheada de queijo. É porque o queijo meio que sambou pra esse lado, aí não deu pra mostrar pra vocês. Mas ela é toda recheada, então tem queijo por fora e queijo por dentro. Tá, essa costela é maravilhosa. Ela só tem um problema. Qual é o problema? Acho que eu já sei até o que você vai falar. Quando você vai falar Royal Cheese Ribs, dá uma enrolada na língua. Dá uma enrolada na língua. Ou costela com um nome difícil de falar, né? Mas sabe o que é o melhor, né? É que você já aproveita que a língua enrola na hora de falar o nome... Já chama no Cambly. Já chama no Cambly. Exercita o teu inglês no Cambly, porque dessa vez o Cambly tá com oportunidade imperdível. Enquanto o Paulo faz o público detonando... Só comendo, só mastigando, né, Juliana? Ele é garoto pra pagar o Cambly. Dessa vez a Black Friday começou mais cedo no Cambly. Já tá valendo a Black Friday, tá? E o mais legal, além do desconto que eles já estão dando tradicionalmente pra Black Friday, 60%, ainda tá rolando um bônus, tá? Só que esse bônus, ele é regressivo. Então quanto mais você deixar pra depois... Pior. Pior, menor vai ser o seu bônus, tá? Fecha agora. Agora o bônus que tá rolando é 60% off, mais um mês de bônus no Cambly, tá? Então se você assinar por um ano, além dos descontos 60%, você ganha mais um mês de graça. E o Cambly é muito importante, porque você vai estar investindo em você. Quando você virar e tá uma galera falando inglês, você não entendendo nada. Olha a tua cara, ó. Não dá, gente. Não dá. Olha quanto tempo você já perdeu na vida sem falar inglês. Você que tá falando inglês sabe do que eu tô falando, tá entendendo. Até porque é Eric e Henrique estão entendendo inglês. É verdade. Eu e o Paulo, a gente fala segredos em inglês pro Eric e Henrique não ouvir. Então quando a gente quer comer algo escondido, a gente descobriu que eles estão entendendo, meu Deus do céu. Então certo é Eric e Henrique que você viu na barriga, tá falando inglês e você não. Tá faltando você nesse momento. What type of pie is this? Banoffee pie. It's like banana and caramel. Banoffee? Yeah, banoffee. No, I'm not familiar with this. It's a thing from the UK. Okay. Maybe I miss pronunciating it. Hello to whoever that is on the side with the camera. Yeah, I wrote it. Alright, so banoffee. Banoffee. Okay, alright. This is the dish now. But it's what? Banana and coffee. No, it's... And toffee, yeah. Yeah, is it delicious? É isso, é isso, vem do toffee. Yeah, it's banana and toffee, yeah. Não deixa pra depois. Já clica no link aqui embaixo, usa o nosso cupom CANALCACADORESBF, né, de Black Friday. Eu pensava que era best friend. Eu também. Pode ser também, né? Mas Juliana, será que dá pra falar inglês? Eu não sei nada, gente. Tem pra todas, tem pra criança. Tem crianças que é pra seguir três anos. Aproveita, porque dá pra fazer de casa, não precisa botar pijama, nada. Se você quiser, você faz até de cueca, mas pelo menos... Não dá pra botar pinto pra fazer essas coisas não, tá, gente? É só daqui pra cima, ó. Você tem que estar livre daqui pra cima pra você aprender. Não precisa sair de casa. Não gasta dinheiro na condução. Tem que estar igual o Cid Moreira lá na bancada do Jornalus. Não gasta dinheiro na condução, com ônibus, com Uber, nada disso. E aí você tá investindo em você. Acabou de falar, eu tô amando o Paulo Garoto Propaganda. Porque enquanto ele fala, eu como. Porque geralmente eu estou falando, não, porque não sei o quê, nananã. E tá lá o Paulo comendo, né? Eu peguei um pedaço agora que tava super recheado de teijo. Ah, muito bom, né? Deliciosa, muito boa essa buchão. Eu tava me sentindo culpada. Depois que eu vi que ela é low-carb... Aham, sim. Ah, é a minha nutricionista, olhando, ó. Ela não é low-carb, ela é empanada. Quebrei um canto da Juliana. O carb é quase nada nessa situação. É muito pouco o empanado. A costela, ela é tão gostosa que a gente tá esquecendo até do acompanhamento, né? Já que você tá no low-carb, deixa a batata pra mim, então. É um dos melhores pratos da Osbeck. Eu não gosto de fazer vídeo incompleto pra vocês, vocês não merecem isso, né? Se não, acaba rápido. Aqui no TikTok, irmão, entendeu? O negócio aqui é pra gente fazer companhia pra vocês. Aqui é avaliação detalhada. Eu sei que vocês gostam da nossa companhia. Eu sei que vocês esperam almoçar, jantar com a gente, chamar o marido demorado. Acabar com o low-carb da Juliana. Hum, batata! Maravilhosa! A gente acabou de sair da academia. Essa é de academia que a gente tá com roupa de academia. Todo mundo com roupa de academia. Forte! Gente, olha, eu tô forte, ó. Até meu sovaco tá forte, ó. Que isso, sovaco forte? Vocês estão vendo esse vídeo provavelmente no Brasil, mas a gente não está no Brasil. Se vocês querem descobrir aonde a gente está, segue lá no Instagram, ó, arroba canal dos caçadores, que a gente vai contar aonde estamos gravando a próxima demorada de viagem dos caçadores. Essa musiquinha me dá até ansiedade. O que tem a ver Banoffee com o Cambly? Porque eu não sou boba nem nada, ela faz o marketing dela. A Banoffee é uma sobremesa inglesa. Já clica no link, usa o meu cupom, que além do desconto 60%, mais o bônus da Black Friday, também dá sabe o quê? Uma aula experimental. Então faz agora, gente. Faz agora, ó, na madruga mesmo. Aproveita, aproveita que tá todo mundo dormindo. Bate um papo em inglês com o cara lá do outro lado do mundo, você vai adorar. Tá todo mundo dormindo, ninguém vai ver você falando inglês. Você não vai ficar com vergonha nem nada. Manda ver agora, gente. Vai, vai na minha. E se você não fala nada, nada de inglês, não tem problema. O Cambly tem planos pra quem tá no comecinho aprendendo e tem um chatzinho do lado que você pode escrever as coisas. Vamos chamar a nossa Banoffee? Vamos chamar a Banoffee. Tcharam! A estrela do vídeo, na minha humilde opinião... Essa é a estrela do vídeo, que é novidade. É a primeira vez que o Outback está lançando Banoffee. Que eu acho que é a sobremesa de 2021. A gente já comeu Banoffee maravilhosos, como no Nanica. Que pra mim, assim, de outro planeta sensacional. Era muito gostosa. Inclusive, eu vou deixar o card pra esse vídeo aqui em cima, pra você ver. Chocou todas, todas, né? Nanica, é maravilhoso. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Curitiba. Acredito que eles vão lançar em outros lugares também. E agora a gente tem a Choco. É Choco ou é Choco? Choco. Choco me lembrou uma história bem complicada aqui do Outback. Mas infelizmente é piada interna, porque eu não posso falar da vida dos outros. É, coisa que não dá pra contar não, gente. Né, senão a gente perde a monetização. Então, Choco! Choco! Ela é inspirada, essa panofa é inspirada naquela sobremesa que eu amo, que é a Cinnamon. O que é o nome dela? Oblivion. Oblivion. Tem que fazer Cambly pra saber o nome da sobremesa, gente. Cinnamon Oblivion é como se fosse, assim, uma explosão de canela. É muito gostosa, é? Mas essa é a outra sobremesa, pra mim, é a melhor do Outback. Eu também acho a melhor do Outback. Mas essa daqui, ela leva o mesmo biscoito crocante da base do Thunder. Só que assim, eles falam isso, mas eu não lembro de biscoito no Thunder, sendo muito sincera. E tem brigadeiro com canela, rodelas de banana, chantilly e mais canela. Então, tá caneleando esse negócio. Vamos ver se é bom ou ruim. É, pra quem gosta de canela, mas vamos ver, né? De repente, é só um toque de canela, não é uma coisa exagerada. E ela custa R$34,90. A Royal Cheese Ribs, que é... Ai, esqueceu de falar, né? Ela tá custando R$99. Houve uma inflação, mas é aquele negócio, né, gente? Tudo tá caro, matéria-prima tá cara, então é isso aí. Não tem jeito. Tô passando o preço pra vocês. Infelizmente, acontece. Aqui em cima, acho que é só chantilly, né? É isso mesmo. E o que tem mesmo de recheio é aqui embaixo, ó. É duro o negócio, hein? É porque eu acho que o geladinho dá uma... O geladinho do sorvete, né? É. Ó, como é que é por baixo. Eu vou tirar aqui, ó. Já vou tirando doce de leite e uma rodela de banana. O biscoito que tá aqui no meio, mas não tô vendo. Eu acho que eu peguei coisa demais, né? Tem uma base ali... Acho que é tipo meio que um brownie. Eu não tô entendendo muito bem, pra ser sincera. Mesmo com a descrição. Quando você comer, você vai entender melhor. Mas é como se fosse um biscoito de brownie. Parece estranho falando assim, né? Tá gostoso? Tá muito gostoso. Agora, eu achava que tinha sorvete, né? Eu não tô sentindo o gosto de sorvete aqui, não. Mas banoffee não leva sorvete, se você pode pensar. Ah, mas eu achei que era uma versão banoffee com sorvete. Mas realmente não tem sorvete, não. Mas é bem gostoso. Lá de coração, cachorro, lá de coração... Amooooooou! A gente tá com essa música na cabeça, né? Não tem negócio assim, não tem? Tá usando muito ela lá no Instagram, né? Gente, o biscoito, ele é meio duro, ó. Dependendo do pedaço, você tem que fazer uma força pra ele cortar, ó. Não é muito doce? Não é muito doce, não. Ele equilibra uma parte que não é mais doce, que é a banana com doce de leite. A outra parte, ela é menos doce. Como ela é uma sobremesa, tipo, organizadinha, sabe? Que tem cada pedaço, não mistura um com o outro. Você consegue sentir coisas muito doces e coisas não muito doces. No conjunto, ela é bem gostosa, né? Engraçado como no Outback, eles são superespecialistas nesse negócio de chantilly, né? O chantilly deles é fantástico, cara, de todas as sobremesas. Eu fico muito impressionada. Eles usam muito chantilly, tá vendo? Tem um bolão de chantilly em cima. O chantilly tá lindo. Delicioso esse chantilly. Eu achei a sobremesa muito gostosa. Eu não achei doce demais. Eu achei ela doce, assim, muito na medida exata. E se duvidar até pra menos doce, porque a banana é doce... Pelo menos, a gente... banana varia, tá? De repente, você vai numa unidade e o cara vai botar aquela banana que já tá... Acho que o Outback não parece, mas às vezes a banana vai tá um pouquinho mais madura ou menos madura e tal. A nossa tá no... No ponto certinho. Ponto perfeito. Não tem excesso de doce de leite, tá na medida certa. Parece que aqui, ó, tem um negócio como se fosse um brigadeiro. Tem, ó, tipo um creme de avelã embaixo. Esse não é o brownie? O biscoito de brownie? Ah, tem um brigadeiro. Então tem duas camadas, né? É brigadeiro com certeza. Não, mas às vezes acontece uma coisa, não sei se é o caso. O doce de leite, ele pega como se fosse a água da fruta. A água da banana. Se bem que banana não solta muita água, né? Eu provei puro, ó. É, dá pra ver que tem duas coisas mesmo. É brigadeiro, ó. Tá vendo? Tem uma camada aqui, como se fosse um brownie. O mais curioso é que eu achei que se você comparar com banoffes tradicionais do nosso país, como o Nanica, não tem nada a ver. Não, deixa eu ver. Ele é um banoffi outbackizado. Então assim, eu achei ótimo, principalmente se você curte a sobremesa assim no MobiLível, que a gente colocou que é a nossa favorita. É uma versão um pouco diferente. Bananada. Exatamente, com a mesma pegada. Pra mim, acho que a única coisa que lembra banoffi aqui é a banana, né? E o doce de leite, e a canela. Então assim, é realmente uma versão bem outback da história. Eu fiquei curioso pra saber o que você achou desse biscoito de brownie aqui. Você reparou que assim, não dá pra descrever? É um biscoito de brownie, realmente é uma coisa que não dá pra descrever sem você provar. Não é diferente? É um brownie mais firme, tem nozes. Ele é mais durinho, tipo um biscoito, tipo um cookie, né? Que é duro e macio ao mesmo tempo. É tipo um cookie brownie. É, não é cookie, tá? Não é um cookie, mas é como se fosse a consistência de um cookie. A banoffi outback usada. É, a banoffi outback usada, muito gostosa. Agora, aquela pergunta sempre fica... Quanto que deu essa brincadeira? Vamos lá, vamos pedir a conta? Vamos. Então segura aí. Antes de eu falar o valor total pra vocês, eu quero perguntar pro Paulo. De cara, você compraria de novo a banoffi? Então, eu gastei muito gostosa, mas eu não compraria de novo. Por quê? Porque eu ainda prefiro as outras sobremesas. Por quê? Eu achei muito gostoso pra experimentar uma novidade e tal. Mas eu ainda prefiro o Cinnamon Oblivion, tipo, disparada melhor e em segunda brownie. Gosto mais delas. Por quê? E você? Que tá com saudade do pânico. Por quê? E você, Juliana? Compraria de novo? Eu não compraria de novo, porque eu tô de dieta. Sério, não é por isso não. É porque eu acho o Cinnamon Oblivion melhor. Então assim, entre todas as sobremesas, eu prefiro a Cinnamon. Mas quanto deu a nossa conta? A nossa conta deu R$182,11. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar com você que nunca veio o Outback. Eu já vi gente falando, ah, pô, eu peguei e não gostei do chá. Pede pro atendente que eles são super solícitos. O atendimento do Outback é impecável, é um dos melhores lugares de atendimento. E aí, se você falar, pô, não gostei, eles trocam. Porque a primeira vez que eu pedi um chá, eu pedi um chá normal, não tinha nem açúcar, entendeu? Aí eu fui pedir pra trocar por uma Coca. Assim como você pode, às vezes, pegar uma Coca Zero, você quer, sei lá, não sei. Não tô insistindo bem, Coca Zero. Troca por outra coisa, mas é... Lembrando que refil é trocar refil, porque tem refil, né? Cerveja por refrigerante, né, gente? Aqui é assim também. É refil com o que tem refil. Esqueci de falar pra vocês. Custa R$14,90 e você pode beber quantos litrões desse aqui tu quiser, tá, gente? Até te expulsarem do restaurante. Até te expulsarem do restaurante. O pão australiano, ele diz que cobra, mas ele tira, tá? Fica tranquilo, porque até minha avó... A gente vê que minha avó veio com esse papo também. Minha avó tá igual os haters do canal, sacanagem. É, o pãozinho agora cobra, né? Eu falei, vou até você, avó. Eles colocam na nota, mas depois entra como desconto cortesia. Pra eles fazerem um controle interno. É, depois eles tiram esse valor, tá? Então deu R$182,00. Cheese Ribs, R$99,90. Banoffee, R$34,90. Refil, R$14,90. Cada um. Ah, não, o refil do chá é mais barato, R$12,90. Que interessante, não sabia. Não sabia. É, olha, tem coisa que nem a gente sabe do Outback, tá vendo? A gente tá sempre aqui e descobre coisa nova sempre. Aqui, quando eles botam hospitalidade aqui embaixo, é o desconto do pão, tá? E já que a gente tá falando de dinheiro, gente, ó. Lembrando, tem um desconto Black Friday e o Cambly, já tá valendo. Chegou Black Friday antes no Cambly, ó. Link aqui na descrição e o cupom também. Porque a gente sempre ajuda você a economizar seu rico dinheirinho. Então não se esquece de... Aperta o vermelhinho e se inscreve no canal. Vai lá no Instagram, peraí. Vai lá no Instagram pra descobrir pra onde a gente tá viajando. Eu tô postando no Instagram agora, gente. arroba o canal dos caçadores. Segue lá que vocês vão descobrir. A gente vai ficar... A gente vai ficar por aqui e até a próxima. A gente vai ficar por aqui na abração, hein? A dieta da costela tudo certo.